Olá amigos e alunos do Supremo, nosso curso Supremo, o Supremo TV. Eu sou o professor Gustavo Faria, alguns me conhecem, outros não, e eu estou aqui hoje com dois propósitos, dar uma dica e fazer um convite. Vou começar por um convite, um convite aos nossos cursos do segundo semestre aqui do Supremo, especialmente o curso de carreiras jurídicas. O curso de carreiras, um curso de carreiras do segundo semestre, do qual eu faço parte, juntamente com outros professores, na disciplina processo civil. O curso de carreiras que já é um clássico aqui do Supremo, um curso extremamente interessante, porque é um curso de preparação para provas de mais alta performance. Cursos para magistratura, com cursos para o Ministério Público, e nesse nosso curso a gente tem uma oportunidade ímpar de trabalhar vários temas aqui do processo, numa carga horária bastante ampliada, muito mais do que o comum, o que nos propicia uma familiarização, um conhecimento desse nosso novo Código de Processo Civil para esse tipo de prova, para esse perfil. E dentro do rol das matérias do nosso Código de Processo, uma das matérias que a mim foi dedicada é o tema recursos. E aí, como professor não vai perder a oportunidade de fazer o convite, mas dar uma dica, eu trouxe uma dica sobre recursos no novo Código de Processo, para ficar aí de estímulo ao seu estudo e quem sabe há um estudo aqui conosco na turma de carreiras. Senhores, tema certo para as próximas provas, para os próximos exames, é a extinção dos embargos infringentes no CPC e a sua, vamos dizer, substituição, claro, mudando o que tem que ser mudado, para aquilo que a gente encontra no artigo 942 do nosso novo Código, que é a chamada técnica de julgamento dos acórdons não unânimes. Então, vou tentar ser bem objetivo e deixar uma dica sobre um tema que, friso, repito, é tema certo para as próximas provas, como já se tem visto em alguns dos últimos exames. Senhores, como muitos devem se lembrar, os artigos 534 do Código Revogado tratavam dos embargos infringentes. Era um recurso que tinha duas hipóteses de cabimento. Uma primeira delas era quando um acórdon não unânime reformasse, em grau de apelação, uma sentença definitiva, uma sentença de mérito. Em havendo um acórdon com voto vencido, reformando uma sentença de mérito em grau de apelação, nós então tínhamos a possibilidade de interpor os embargos infringentes, ocasião então em que se fazia um julgamento pela chamada Câmara cheia com cinco desembargadores, a fim de julgar, a fim de se decidir essa divergência que decorreu do voto vencido. Uma segunda hipótese do antigo e revogado CPC de cabimento de embargos infringentes, era nas ações recisórias. Quando nas ações recisórias, que são originariamente julgadas pelos tribunais, nós tivéssemos também um acórdon não unânime, então mais uma vez, existindo voto ou votos vencidos, quando esse acórdon não unânime houvesse julgado procedente a recisória, ou pedido da ação recisória. Então, em sendo rescindida a decisão transitada em julgado por acórdon com voto vencido, ou por acórdon com votos vencidos, também chamado de acórdon de decisão, por maioria, cabiam os embargos infringentes. O novo código, definitivamente, pode asseverar, não trata mais desse recurso. Não existe essa expressão, mas há quem diga assim, nossa Gustavo, que bom, hein? Não preciso estudar mais um recurso, é um recurso a menos, não, pera lá. Você não tem mais um recurso de embargos infringentes para estudar, mas você vai substituir o estudo dos embargos infringentes por algo que, infelizmente, sou obrigado a dizer, é até um pouco mais complexo, é até um pouco mais meticuloso, é um tema um pouco mais melindroso do que os embargos infringentes. E eu vou ser bem objetivo para te explicar esse artigo agora. O artigo 942, ele fala assim, senhores, se interposta uma apelação, o acórdon proferido em virtude dela, tiver voto vencido, e basta isso. Acórdon, não unânime, que julga a apelação. O que vai acontecer? Não cabem mais embargos infringentes. Mas, automaticamente, essa sessão terá prosseguimento numa outra data a ser designada. Pode até ser na mesma sessão, mas tem-se visto, no mais das vezes, designa-se uma outra sessão de julgamento, para a qual são convocados novos desembargadores para complementar aquele julgamento dos três primeiros, tem que ser um número suficiente para propiciar a inversão do acordo. Então, se eu tive três desembargadores votando, houve divergência? Prossegue-se, numa nova sessão, o julgamento desse tema, convocando-se, por exemplo, mais dois desembargadores, fechando então uma câmara com cinco, para que então se reveja essa questão e, eventualmente, se inverta o resultado daquele julgamento. É automático. Volta. Apelação? Acórdão. Acórdão não unânime. Acórdão com voto vencido. Prosseguimento da sessão. É como se fossem uns embargos infringentes automáticos. Aquela sessão de julgamento terá prosseguimento numa nova data, pode ser na mesma, repito, mas numa nova data também podendo ser designada, convocando-se mais desembargadores em número suficiente para propiciar uma inversão desse resultado. E aí existe um segundo julgamento. Esse segundo julgamento pode manter o acórdão ou reformá-lo. Não depende de pedido, não depende da interposição de recurso, isso não é um recurso. A lei chama isso de uma técnica de julgamento para acórdãos não unânimes. E o código foi mais longe. O código diz não apenas quando do julgamento das apelações, mas também quando do julgamento dos agravos de instrumento. Se eu tenho um agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória, demérito, eu tenho uma interlocutória de mérito, uma interlocutória que, por exemplo, discutiu ou declarou a prescrição de parte dos direitos do autor, contra essa interlocutória eu interponho um agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, se ele, primeiro, reformar a decisão interlocutória e, segundo, tiver voto vencido, ou seja, acordam não unânime mais uma vez, acontece a mesma coisa. O que é? Essa sessão terá prosseguimento na mesma ocasião ou em outra data a ser designada, convocando-se desembargadores em número suficiente para promover a inversão desse resultado para um segundo julgamento. Ocasião em que aquele acórdão divergente será mantido ou será reformado. Então veja, o novo CPC estabelece uma nova situação onde eu tenho essa necessidade, é uma necessidade, é uma imposição legal de ter prosseguimento na sessão de julgamento. E não para por aí. O novo Código também é exemplo do que o Código passado previa para as ações recisórias. Diz que, terceira hipótese, se ao julgar uma ação recisória, ação recisória, o acórdão for não unânime, se mais uma vez eu tiver uma situação de votos vencidos ou voto vencido no julgamento de uma recisória, o que acontece? A mesma coisa. Você já até decorou. O que é essa mesma coisa? A sessão, ela terá prosseguimento na mesma data ou em outra data a ser designada, ocasião em que serão convocados novos desembargadores para compor aquela câmara. Você então traz novos desembargadores em número suficiente para inverter aquele resultado. Se eu tive três desembargadores, eu trago então mais dois. Se eu tive cinco, eu trago mais dois ou mais quatro para propiciar ali uma inversão desse resultado. E aí então você tem a nova sessão de julgamento. Independentemente de pedido, independentemente da interposição de qualquer recurso, independentemente dos embargos infringentes que nem existem mais. Peço extremo cuidado com esse novo artigo 942, que sinteticamente eu vou resumir por mais uma vez. Julgou a apelação, acórdão não unânime, dois a um, prosseguimento da sessão. Agravo de instrumento, segunda hipótese, acórdão não unânime, que reformou uma decisão interlocutória de mérito, prosseguimento da sessão. Aplica-se a técnica de julgamento. Terceira hipótese, acórdão não unânime, que rescindiu a sentença, que julgou procedente o pedido, técnica de julgamento. Prossegue-se a sessão na mesma data ou numa sessão subsequente, numa sessão a ser designada. Claro que não para por aí. Nós temos várias outras questões relacionadas a esse artigo, inclusive nos parágrafos desse artigo 942. Há discussões acerca, nós teremos que tratar dessas discussões no momento oportuno, sustentação oral, sobre a possibilidade ou não dessa técnica em sede de reexame necessário, sobre a possibilidade de aplicação ou não dessa técnica em incidentes de resolução de demandas repetitivas, sobre a possibilidade de aplicação ou não dessa técnica, quando o julgamento é de órgãos pluricolegiados, como os plenos ou os órgãos especiais dos tribunais. Mas é claro, essa continuidade, ela vai ser tratada onde? Aqui, em virtude justamente do convite que eu te fiz. Vem aqui fazer parte das nossas turmas, para que a gente possa estudar temas como esses, ou como esse, e tantos outros temas extremamente importantes, especialmente numa fase como essa, a fase de familiarização com o novo CPC. E aqui a gente vai ter a oportunidade e principalmente um tempo extremamente razoável, bastante, um tema suficiente, um tempo suficiente para a gente poder te dar essas dicas, o conhecimento prévio, o aprofundamento com aqueles temas que você já vem lidando, e é para isso que eu estive aqui. Uma dica, tema certo para as próximas provas e um convite. Tudo isso e muito mais aqui em sala, seja aqui presencialmente, seja no curso online. Deixo aqui então, por fim, um abraço, recomendações de bons estudos, sucesso e espero revê-los. Ok? Um grande abraço. Tchau. Tchau.